Uma cambada de idiotas, uns cretinos que acham que são donos da humanidade, que ficam na internet querendo amedrontar quem faz um jornalismo como eu, que vem aqui e põe a minha cara pra bater. Não sou hipócrita não, não sou vagabundo, não tenho rabo preso com ninguém nessa internet não. Primeiramente, aquele vídeo foi gravado no começo da semana passada, quando o caso ainda era especulações. Eu não venho me taxar de idiota não, de palhaço, de cretino, porque eu não sou palhaço, cabada de vagabundo. Eu faço meu jornalismo baseado nas informações que eu tenho, porque eu não tenho bola de cristal pra adivinhar que ia ter a viravolta que teve ontem no caso. Como assim naquela merda de Paraná? Vocês são burros? Vocês são idiotas? Vocês não entenderam que eu sempre falei bem do estado do Paraná? Vá assistir os meus outros vídeos. Agora eu não sou obrigado a estar de bem com a vida se eu estou com um saco cheio. Porque eu sou assim, transparente. Eu sou autêntico. Eu falo o que eu penso. Então vá tomar no olho do seu rabo antes que eu me esqueça. Eu respeito o Paraná. E eu não falei que São José dos Pinhais é lixão, não, ô seu cretino, burro. Pra burro não falta nada. Falei que encontraram o pinto dele no lixão de São José dos Pinhais. Sabe? No onde vai o lixo. É onde você devia estar seu animal de teta. Ah, bicho burro. E outra coisa também. Eu estou de saco cheio. Eu estou ficando com o saco na guela desses idiotas. Pode tentar, mas jamais será o alboguete. Tem um treino. Ó, o Luiz Gustavo Romero. Que mais? Tem um outro idiota aqui, Alexandre Viol. Cover ruim. Fala um negócio pra você. Eu posso ser ruim. Tá? Eu posso ser ruim. Mas esta homenagem aqui é autêntica. Tive com o maior prazer alboguete como o maior mestre que eu já tive em toda a minha carreira de comunicação social. Agora, não venha encher o meu saco e falar do que vocês não sabem. Ah, encher o saco da tua mãe, que deve estar com mais, que saora na zona. Ah, com a gonorreia. O cara não sabe escrever. Não sabe falar. O outro aqui, o outro fala que eu sou burro. Que eu sou burro. Burro é a tua mãe. Ah, estou a tua mãe, o teu pai, a tua irmã, que deve estar numa putaria qualquer essa hora. Dando. Ah, pelo amor de Deus. Os áudio ruim. Fecha a porra do vídeo. Você não é obrigado a gostar de mim, não. Deixa eu gostar de você. Ah, eu não tenho medo de vocês, não. Porque na internet vocês são bem machos. Ah, não tenho medo, não. O vídeo que foi ao ar era a única informação que nós tínhamos acesso. Nenhuma fonte para checar. Isso no começo da semana passada. É muito fácil agora falar que não é. Eu sei que não é. Agora que a polícia investigou. Eu dei a notícia quase que em primeira mão. Ainda com pouquíssimas fotos. E vocês querem dar uma de bacana. Vai dar uma de bacana na puta. Caramba. Eu posso até ter errado. Tá? Porque eu sou ser humano e eu erro. Tá bom? Eu não sou o dono da verdade, não. Ninguém me tira da cabeça que tinham traficantes envolvidos nesta merda. Tá todo mundo envolvido nesta merda. E a reviravolta do caso é o seguinte. O Daniel não tentou estuprar ninguém, não. Tá? O cornão lá, o chifrudo, chamou ele e saiu no lance. Pra não dizer que eu sou palhaço, que eu sou cretino. Entra aí no lance e vão lá ver a matéria. Tá? O cornão chamou o Daniel pra ir comer a mulher dele. Aí na hora que tava assistindo, bateu a consciência no cara, o ciúme, ele matou. Mas ele não matou ali na hora, não. Ele chorou de porrada e matou em outro lugar. Essa é que é a realidade. Não vamos tirar pra otário, não, que eu não sou otário. Tá? E torturar esse rapaz. Chega. Já falei o que tinha pra falar. Não vim aqui pra puxar saco de ninguém, não. Semana que vem eu trago uma matéria fresca, nova. Vamos dar alguma matéria em primeira mão aí. Alguma desgraça que aconteceu no Brasil ou no mundo. Tá? E vamos atrás dessa merda aí, comentar e falar. E vocês vão peidar pra museia antes que eu me esqueça. Quem quiser, se inscreva no canal. Quem não quiser, bate o diabo que o carrega. Gostou, gostou. Se não gostou, vá à merda. Ah, chega. Tchau. Beijo na alma. Dull is the law. Dull is the law. Dull is the law. Obrigado.